Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, espere um dia cheio de acontecimentos, não tropece, você estará mais consciente do seu corpo e mais preparado para cuidar de si mesmo, não hesite em seguir este caminho e desacelere, humor, deixe-se guiar por suas conversas, novos contatos vão abrir novos caminhos para você, amor. Seus sonhos podem se tornar realidade se você encontrar os meios e, mais precisamente, se você puder romper uma barreira particular, seja espontâneo, isso vale trazer coisas boas, dinheiro, esteja aberto a novas sugestões com confiança, ficar na defensiva impediria que as pessoas com quem você conversa lhe contem mais coisas, trabalho. Sua inclinação prática é reforçada e ajuda você a encontrar soluções para seus problemas de natureza prática. Tenha um bom dia Virgem, até amanhã.